Fala galerinha apaixonada por ferramentas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo vai ser diferente na verdade. Eu quero mostrar um pouquinho sobre as minhas qualificações profissionais a vocês e os cursos que eu já fiz durante todo o meu período de tempo de trabalho nas empresas. Irei iniciar mostrando para vocês os meus certificados de qualificação profissional. Muitos já me perguntaram por que eu me intitulo como professor Silvio Vigueiredo. Pessoal, porque eu me formei em pedagogia, ministrei aulas na escola Grifo, aqui na minha cidade, cidade de Mococa, por sete anos. Formei muitos profissionais que hoje são peritos da Justiça do Trabalho, engenheiros em segurança do trabalho, são técnicos em segurança do trabalho. Então já trabalhei bastante nessa área pedagógica. E motivado, eu acabei fazendo o curso de pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil, onde eu fui licenciado em pedagogia, o ano de 2010, 31 de agosto de 2010. Então pessoal, por isso que eu coloco professor Silvio Vigueiredo, porque realmente sou licenciado em pedagogia, sou pedagogo, e ministrei durante sete anos aulas na escola técnica. Aliás, adoro muito. Quando eu trabalhava na função de técnico e segurança do trabalho nas empresas, ministrei também muitos treinamentos, fui consultor técnico também, tinha uma empresa de consultoria, ministrei vários treinamentos em diversos segmentos econômicos, empresariais. Então é uma área que me desperta muita atenção, essa área da educação, de transmitir o saber, o conhecimento. Certo, pessoal? Então tá aí, por que eu me titulo como professor? Porque eu sou formado em pedagogia. Vou passar aqui para a minha assistente. O outro curso que eu fiz também, pessoal, de técnico em contabilidade, exerci essa função por um período muito pequeno, tá? Eu me formei no ano de 1990... Deixa eu ver aqui, pessoal. 1991. Tá? Quando eu formei aqui. Dezembro, 20 de dezembro, Mococa, 20 de dezembro de 1991, eu me formei aí em técnico em segurança do trabalho pela escola Barreto Coelho, daqui da minha cidade. Aliás, uma escola muito conceituada aqui na cidade. Tá bom, pessoal? Então, outra formação minha, técnico em contabilidade. Galerinha, a outra função minha, a outra formação minha técnica é como técnico em segurança do trabalho, onde eu fiz o curso na escola Colégio Pinheiros. É datado... Minha formatura aqui foi dia 1º de dezembro de 1998, tá? Eu fui diplomado aí como técnico em segurança do trabalho, aonde eu exerci a minha função plena na função de técnico em segurança do trabalho em empresas contratadas, com carteira de trabalho assinada, e também como consultor técnico, onde eu tive uma empresa e prestava consultoria às empresas, onde tinha engenheiro de segurança, médico do trabalho, toda uma equipe multidisciplinar que prestava consultoria, serviço às empresas. Estava fazendo laudos, PPRA, treinamentos diversos, pessoal. Então, essa daqui é uma outra formação minha. Dentro das empresas, eu fiz vários outros cursos, né? Ah, dentro da pedagogia, pessoal. Tem mais aqui. Olha só. Esse daqui, dentro do curso de pedagogia, eu fiz esse curso aqui do... concluí o Programa de Desenvolvimento Familiar para Educadores. Um olhar para as questões familiares no ambiente escolar, com carga horária de 206 horas. No dia, concluí, Campinas, 30 de junho de 2009, pessoal. Que aqui é o SC, ISC, Instituto Souza Campos, tá? Então, fiz esse curso também lá, galerinha. Aqui tem as disciplinas, a carga horária, e os professores que ministraram esse curso, tá? Esse daqui tem como base ali o meu diploma ali, a minha formação em pedagogia. Certo, pessoal? Deixa eu ver esse daqui. Esse daqui faz parte daqui. Dentro da empresa, dentro das empresas, também fiz alguns cursos de qualificação, dentre eles, é, auditor interno. Sou auditor interno, pessoal. Fiz o curso aqui pela Verde Gaia. Sou auditor interno aqui na norma SA8000, que é a norma de responsabilidade social, que na época, em 2005, pessoal, poucas empresas tinham essa norma SA8000, que é a responsabilidade social, que é uma norma muito difícil das empresas obterem. Eu não sei como que está hoje essa situação, tá? Fiz esse curso também. O outro curso de auditor interno foi a ISO 14001, 2004. Fiz também a OSAS, que é segurança do trabalho, OSAS 18001, e a SA8000, responsabilidade social. Aqui estão os dias, ano de 2005. Aqui um outro curso também, de complementação, da ISO 14000. Certo, galerinha? Instituto aqui, a empresa Verde Gaia. Então, tem mais essa qualificação profissional. aqui foi emitido pela RINA, que é um órgão certificador na empresa que eu trabalhei, SIC do Brasil. Inclusive, esses cursos que eu fiz aí de auditor interno das normas foi na empresa SIC do Brasil. Era um sistema integrado, ou seja, ISO 14001, ISO SA8000, responsável da social, 14000 e 1 meio ambiente, e a OSAS 18001, saúde e segurança ocupacional, e a ISO 9001, qualidade. Tá, sistema da qualidade. Então, tá aqui o sistema integrado, que a gente recebeu também, que eu guardo com muito carinho. Foi uma norma que a gente trabalhou bastante, lutou bastante, eu e toda uma equipe de trabalho, que atingimos aí essa condição naquela época para a empresa SIC do Brasil pelo órgão certificador RINA. Agora vamos para os cursos extracurriculares. Pessoal, uma dica, tá, para vocês, meus inscritos aqui do canal, que me acompanham aqui no canal. Se puderem fazer cursos, tendo a oportunidade, façam, porque os cursos agregam o saber, agregam o conhecimento, amplia a sua mente, e você passa a ter uma visão diferente do mundo, do contexto, da contextualização, que agrega muito valor e experiência. Tá bom, pessoal? Fica a dica. Galerinha, esse aqui é um certificado da empresa que eu trabalhei, a Condu Páscoa, em Guaxupé, Minas Gerais, onde eu fiz um curso sobre uma palestra de evidências financeiras do valor da promoção da saúde, abciteísmo e presidencieísmo. O abciteísmo, como todo mundo sabe, é a falta do trabalho, né, galerinha? Presenteísmo é o trabalhador está na empresa com algum problema, passando mal, alguma coisa, e não está desempenhando aquela, a sua função na sua totalidade, não está rendendo, né? Então, na verdade, os profissionais da área de recursos humanos chamam isso de presenteísmo, tá? Esse aqui foi feito em 2013, pessoal. Vamos para a minha assistente técnica, que é minha filha, Maria Eduarda. O outro curso, galerinha, que eu fiz, foi isso aqui, Segurança e Instalação em Serviços com Eletricidade NR10, que é uma exigência do Ministério do Trabalho para os profissionais que atuam nessa área, tá? Mojiguassu, 28 de julho de 2005. Outro certificado é esse aqui, pessoal, palestra de evidências financeiras do valor de promoção da saúde, uma continuidade daquele, também foi feito lá pela Med7, Consultoria e Medicina do Trabalho. Outro curso, pessoal, feito na CIEC do Brasil, que é o programa 5S, com carga horária de 8 horas, Guaranesa, 19 de julho de 2003, quando eu trabalhava na CIEC do Brasil. Certo, galerinha? O 5S é aquele programa de organização, de japonês, é muito legal, pessoal. É topíssimo esse programa, não serve só para a indústria, mas para a vida pessoal da gente, fica a dica. Quem não fez esse curso, faça, procure na internet e leia, que vocês vão gostar, isso muda muito a vida da gente. O outro, pessoal, foi feito aqui pela Associação Paulista de Medicina Regional de Mococa, Centro de Estudos Santa Casa de Mococa. É o curso de infectologia proferido pela doutora Adriana Macedo. Aquila. Galerinha, esse aqui foi feito no dia em 1902. 2000, eu fui técnico de segurança de trabalho da Santa Casa, trabalhei na comissão de controle, junto com a comissão de controle de ficção hospitalar, trabalhei, fui responsável pela lavanderia, enfim, fiz um trabalho bem legal na época lá, galerinha, na área de segurança de trabalho, mas atuei em outras áreas também. Pessoal, isso aqui é um impame, um outro curso que eu fiz, o curso de PPRPS, o Programa de Prevenção de Risco Pensemilares para os Gerenciadores. Hoje já existe a NR12, ela foi reformulada no Ministério do Trabalho, tudo que tinha dentro do PPRPS passou para dentro da NR12, que trata da segurança de máquinas nas indústrias. Certo, pessoal? Fiz esse curso também, isso aqui foi no ano de 2006, galerinha. Está vendo quanto curso, pessoal? Tem muito curso. Por isso que eu falo, na oportunidade, façam cursos, pessoal. Esse aqui é um curso muito bacana que eu fiz, que é do Governo de Estado de São Paulo, Secretaria de Estado de Relações do Trabalho, que é o curso de oratória, pessoal. Olha, esse curso aqui, eu fiz ele em 1993. É um curso que eu indico, principalmente se você é uma pessoa que lida com o público, precisa fazer, precisa se manifestar, fazer palestra, treinamento. É um, olha, é um espetáculo esse curso aqui, tá? Esse curso me serviu de base para a minha vida toda, pessoal. Curso de oratória. Então, se você tiver uma oportunidade, faça curso de oratória, didática aplicada. É muito bom, pessoal. Mais um curso que eu fiz. Eu estou mostrando em certificados para mostrar a minha qualificação. Às vezes você fala assim, ó, professor Silvio Figueiredo, de onde que ele tira tanta informação. Pessoal, puro trabalho, pura militância profissional dentro da indústria, vontade de aprender, de participar. Então, essa é a dica que eu quero transmitir para vocês, mostrando também o meu certificado. Não para ficar vangloriando aqui das minhas qualificações profissionais. Para mostrar para vocês que é importante fazer curso, faça, porque vocês vão agregar um conteúdo de conhecimento muito grande. Pessoal, esse aqui foi feito pela Fundacentro. Eu participava bastante de cursos da Fundacentro. Esse daqui, seminário sobre poeiras minerais e o sistema respiratório com foco na questão do amianto. 28 de abril do ano de 2006. Foi feito em São Paulo, na Fundacentro. Tá bom, galerinha? Outro curso que eu fiz aí, devidamente registrado, bonitinho, assinado. outro curso pessoal, que é esse curso também da Fundacentro, Fundação Jorge do Prato Figueiredo, de Segurança, Medicina e Trabalho, Fundacentro. Esse aqui é o seminário de impactos nanotecnologia sobre a saúde dos trabalhadores e sobre o meio ambiente. Galerinha, nanotecnologia, para quem não sabe, é a subdivisão do ato. E essa subdivisão do ato possibilitou a implementação de muitas tecnologias no mercado, que vai desde pasta de dente, por exemplo, desinfetantes, como processadores de computadores, tá? Poderosos, graças aí à subdivisão do ato, que é a nanotecnologia. Foi feito também em São Paulo, na Fundacentro. Mais cursos, galerinha? Esse daqui é da empresa TechWise, Aplicação de Tecnologias. O curso foi Como Utilizar Correntes, Lingas e Dispositivos de Movimentação de Carga. Trabalhava numa metalúrgica, né, galera? E tinha muita movimentação de gabines, tinha movimentação também de peças pesadas. Então, tudo era feito por ponte rolante. Então, a gente fez esse curso aqui também de qualificação. Mais um curso, uma assistente técnica aqui, Maria Eduarda. Isso aqui foi um curso que eu fiz pela Preview Work sobre o comitê ergonômico na empresa SIC do Brasil, 2 de julho do ano de 2007, pessoal. O que faz o comitê ergonômico? O que é ergonomia? Ergonomia, galerinha, adapta o trabalho na medida das pessoas. Então, esse comitê ergonômico tinha como finalidade, uma síntese rápida para vocês, tinha como finalidade estudar as condições irregulares e melhorar essas condições irregulares no ambiente de trabalho, seja no administrativo ou no operacional dentro da fábrica. Um curso bem bacana, bem legal. Se você tiver a oportunidade de fazer, faça. Outro certificado, galerinha, vamos para mais um curso. Curso de orientação básica de crédito. São João da Boa Vista, interior de São Paulo, quando tinha minha empresa, eu fui lá fazer esse curso para melhorar as minhas qualificações profissionais. Galerinha, tinha oportunidade, eu fazia curso, pessoal. Fiz bastante curso. Esse aqui é um outro curso que eu fiz também na SIC do Brasil, uma oportunidade que eu tive, que é o mapeamento de valor agregado. Esse curso é muito bacana, pessoal, porque faz um estudo do produto, como que você elimina perda de tempo. Enfim, é um curso sensacional, voltado mais aí para engenharia de produção, galerinha. Mais um curso sobre gestão do futuro, 2004. Esse daí eu fiz lá em Campinas, Saúde e Bem-Estar Corporativo, DEPAC Chopra. Esse seminário foi muito top. Ele foi feito no dia 31 de maio de 2004, galerinha. Foi um curso sensacional. Esse aqui é o diretor da época onde eu trabalhava na SIC do Brasil, o Mayali, Marcos Mayali, me possibilitou esse curso aí, foi muito legal. Mais um curso sobre da proteção total. Esse aqui participou dos cursos como prevenir a dermatose ocupacional, ministrado pelo doutor Salim, a média ali, uma suminidade no assunto, um estudioso, muito, o cara tem muito conhecimento, viu, esse profissional, no período 1 hora e 30 minutos, tá? Então foi feito aí esse da 3M, tá? Tudo bonitinho aí, tudo legalzinho, mais um curso aí, galerinha. Vamos para mais um curso. Esse aqui foi pelo Agility Marketing em Eventos, um curso de mudanças da NR10 que trata da segurança eletricidade, antes da reforma da modificação da NR10. Nesse período aqui estava se discutindo muito isso aí ainda, né, galera? Ano 2005, tá? Mais um cursinho aqui, esse daqui é feito pela ESTIMO, é sobre curso sobre gerenciamento do PPP, perfil profissor gráfico previdenciário. Quando você vai aposentar, o INSS através da Lei 8.203 de 1991, Decreto 3048, 272, aí vai, exige que as suas qualificações profissionais, o CISC que você estava exposto seja colocado num documento. E é esse PPP aqui, tá bom, galerinha? Foi feito esse curso, esse curso também foi feito no ano de 2004. E mais um curso, pessoal, Prevenção de Acidentes, tá? Que a SIPA, isso aqui também foi um outro curso que eu fiz aí, bastante bacana, legal, em 2003. Como vocês veem, pessoal, tem bastante curso, tá? Outro curso que eu fiz aqui também, esse daqui, a Conferência Regional de Saúde e Segurança do Trabalhador, realizado pela ESTIMO, Sindicato dos TEC Segurança de Trabalho, no dia 18 de setembro do ano de 2002. Outro curso que eu fiz foi o curso Seminário, né, Nacional de Segurança Comportamental, PSC, com duração de 8 horas, realizado em 12 de junho de 2006. A questão comportamental, a tua maneira de agir, fazer, né, pessoal, tá muito relacionada com a área de segurança do trabalho, não só na área de segurança do trabalho, em tudo, em nossas vidas. Só não vou entrar em detalhe, cara, se não, pessoal, se não o vídeo vai ficar muito grande, tá? Outro certificado, participei da palestra de benefícios da Previdência Social, foi feito em Guaxupé, lá, galerinha, olha só, é, trabalhava na Condu Páscoa, condutores elétricos, na época. Esse curso aqui é um curso da Rua de Correntes, Mogi das Cruzes, Movimentação de Cargas com Segurança, esse daqui foi feito uma carga horária de 4 horas, de acordo com as normas aqui, tudo bonitinho, R12, normas NBRs, foi feito em Mogi das Cruzes no dia 2 de outubro de 2014, aqui tá o técnico que fez, o Pedro Lopes de Azevedo, um grande abraço, Pedro, se você estiver assistindo esse vídeo, e toda a galerinha da Rua de Correntes, tá, que é uma empresa extremamente conhecida no Brasil, é alemã, que trata aí dispositivo de movimentação, aí, correntes, lingas e tudo mais. Galerinha, outro curso que eu fiz, esse certificado aqui sobre treinamento de prática de segurança e uso correto de PIs no trato dos defensivos agrícolas, agrotóxicos, hoje conhecido atualmente como fitossanitários, tá bom, galerinha? A Dupão aí, que é uma empresa de renome no mercado, nacional e internacional, Ansel, 3M, concurso bem legal, bem bacana, pessoal, e aqui tá o conteúdo que foi discutido aí, tudo bonitinho, tudo documentado e registrado. Mais um certificado, galerinha, esse certificado aqui foi concedido pela Faculdade Unifeg de Guaxupé, Minas Gerais, tá? É, foi, vamos ver qual foi o curso aqui, galerinha, gerenciamento do tempo, isso pela professora Neuza do Zez Nogueira, isso aqui, galerinha, é um curso que eu indico para todos vocês, eu tô mostrando e tô dando dicas aí, pessoal, aproveita, gerenciamento do tempo, ou seja, você reclama demais que não tem tempo de fazer as coisas, galerinha, faça esse curso, vocês vão aprender técnicas que você vai aproveitar muito bem o seu tempo e vai ter um resultado satisfatório, gerenciamento do tempo, fica a dica, pessoal, foi um curso excelente que eu fiz. Galerinha, outro curso que eu fiz foi movimentação de cargas com segurança da Rú de Correntes também, tá? Esse daqui, duração de sete horas, foi feito em 2014 na empresa que eu trabalhava, trabalhei na SIC de 2003 a 2008, depois entrei em 2014 e foi até 2016. De 2003 a 2008 era italiana, de 2014 em frente ela passou a ser americana, que é a IES, tá? Então fiz esse curso porque, como eu falei, era uma metodologia que tinha movimentação de cargas, então tinha gabines, locomotivas, e o galpão que eu trabalhava era o galpão 2 e 4, trabalhava com locomotiva, fabrication, peças da Caterpillar, Toyota, enfim, tinha muita movimentação de peças, então fundamental esse tipo de curso aqui, muito importante, feito também pela Rú de Correntes. Um outro curso que eu fiz, galerinha, foi esse daqui, que é o curso que eu indico pra vocês que estão trabalhando em manutenção mecânica, você que gosta do assunto de mecânica, que é o curso de, você lida com máquinas e equipamentos, é o curso de TPM, Manufatura Produtiva Total, isso aqui eu fiz, atingi a etapa bronze, tá? Feito pela CETEC, um excelente curso, viu, galerinha, que eu indico para vocês também. Mais um certificado da CETEC, que é o curso de AVEV, Engenharia de Análise de Valor e Engenharia de Valor. Análise de Valor e Engenharia de Valor. Então, isso aqui, galerinha, você vai estudar o produto, vai reduzir custos de produtos sem impactar na exigência do cliente, tá? Então, você consegue, retirando esse custo do produto, você aumenta sua margem de lucro, tá? Então, basicamente, de uma forma bem sintética, bem resumida, é isso aí. Curso de AVEV, Análise de Valor e Engenharia de Valor. Foi feito pela CETEC, foi um excelente curso que eu indico, quem está aí fazendo curso de Engenharia de Produção, quem está aí dentro da indústria, ligado aí na área de manutenção mecânica, faça esse curso que o curso é bom. Outro curso, curso de Operador de Ponte Rolante, eu fiz o curso, eu era o instrutor, já ministrei muito o curso de Ponte Rolante, galera. A Ponte Rolante tem uma vica, tem um troller, tá elétrico, tem um motor, que é onde você transporta aí as peças pesadas, equipamentos, enfim, gabines, então é movimentado pela Ponte Rolante, tá? Fiz esse curso também. Esse aqui foi no ano de 2004. Outro curso também realizado aí pela Preview Work, esse aqui também é o Comitê de Ergonomia, esse aqui foi no 2007, aonde a gente implantou na empresa o Comitê Ergonômico, que trata de assuntos, melhorar o ambiente de trabalho para o trabalhador. Esse aqui é um outro curso que eu fiz, foi realizado na Teixe São João em São João da Boa Vista em 2000, operador de pilhadeira, e eu também sou instrutor de operador de pilhadeira, já fiz muitos treinamentos de pilhadeira para operador, já formei muitos operadores de pilhadeira que estão atuando aí nas empresas, galerinha. Esse é um curso que eu fiz da Econ quando eu trabalhava na área de saúde, que é um curso aí de lavanderia, né pessoal? aqui foi feito em 2001, então tem bastante assuntos aqui correlacionados à área de lavanderia hospitalar, que é separada em área suja, área infectada, área limpa, é um assunto bem bacana, bem legal dentro da área hospitalar, galerinha. Esse aqui é um outro certificado meu, tá voltado mais aí para a NR10, né, que é proteção contra descargas atmosféricas, que foi feito na escola técnica aqui de Mococa, a ETE, João Batista e Lima Figueiredo, uma escola conceituada aqui, já formou muitos alunos, inclusive já estudei lá. Isso aqui foi feito no 13 de abril de 2007 pela empresa Eletrovolt, um grande abraço ao meu amigo engenheiro Silvio, proprietário da empresa Eletrovolt aqui de Mococa. Cursinho bem bacana também. Mais um curso, galerinha, não acaba os cursos, tá vendo, tem oportunidade, faça cursos. Defensivos Agrícolas também, tá, fiz esse curso aí, pela Santa Casa de Mococa, esse aqui foi feito no dia 12 de novembro de 1999. Esse aqui é um outro curso, galera, foi feito pela Bonovox, consultoria e treinamento, liderança inteligente, a melhor arma contra a crise, momentos de crise, toda a criatividade é fundamental pra você sair daquela situação e sobreviver à sua empresa, seja você um profissional ou um empregado, seja você uma pessoa que tem uma empresa e tá passando por aquela dificuldade. Então foi um curso bem válido também, fica aí a sugestão, liderança inteligente, a melhor arma contra a crise. Galerinha, outro curso, o vídeo já tá com 17 minutos, hein, pessoal? Reciclagem e técnica de lavanderia, também muito bacana, 17 de dezembro de 1999, a realização. Vou passar um pouquinho mais rápido, pessoal. Um outro curso que eu fiz também, a 10ª Conferência Regional de Saúde e Segurança do Trabalhador, realizada aqui pela ESTE, né? Essa daqui foi feita em Ribeirão Preto, 9 de novembro de 2001, época que eu tinha uma atuação muito forte e todo curso que tinha oportunidade fazia. Isso aqui é Ergo Brasil também, foi feito uma carga de carga horária, 29 horas, realizei ele em julho de 2009, galerinha. Mais um curso aqui pela Bonvox, consultoria, Revolução do Perfil Profissional do Futuro. Foi um curso bem bacana também que eu fiz, viu, galerinha? Isso aí foi feito em Campinas. Isso aqui foi feito pela SIM, isso aqui é formação de auditor interno, ISO 9001 e 2000. Então sou auditor interno também, auditor interno dessas normas aqui. Tá bom, galerinha? A ISO 9001 que trata o sistema de qualidade. Outro curso realizado é o certificado aqui da Condu Páscoa sobre sistema de gestão da qualidade, duas horas de duração também. É um curso interno que teve e eu fiz, pessoal. Esse certificado aqui é da FIENG Senai o curso de operador de ponte rolante. Tá bom, galerinha? Esse aqui foi feito em 2004 que me possibilitou ser instrutor do curso de ponte rolante nas indústrias em companhia. Outro certificado aqui, primeiro seminário sobre gestão integrada em saúde e segurança no trabalho realizado aí da SIC do Brasil em 2005 que possibilitou fazer o nosso sistema de certificação ISO 14001 SA8000 Responsabilidade Social ISO 9001 e a OSA 18001 que é segurança e saúde ocupacional. Então foi um sistema integrado. Muito bacana. Certificado sobre ferramentas abrasivas. Essa daqui foi feita pela Sangoban Abrasivos. Então eu atuava muito na área de metalurgia, né, galera? Como consultor técnico prestei serviço para muitas empresas, manutenção. Então a gente tem uma humilde experiência aí em máquinas e equipamentos. O que me possibilita hoje aqui fazer vários vídeos, dar dicas para vocês aqui sobre máquinas, equipamentos, abrasivos, discos de corte, etc. Certo, galerinha? Isso aqui foi feito no ano de 2005, 3 de agosto de 2005. Um outro que eu fiz aqui, galerinha, é de combate a incêndio, 29 de janeiro de 2001, pelo SESMIT. foi feito na Mococa, SA Produtos Alimentícios. Também me formei nesse curso de combate a incêndio, já fiz muitos treinamentos em company, montei muita brigada de incêndio já, galera. Esse é o outro certificado da Unifeg, da faculdade Unifeg de Guaxupé, Minas Gerais, curso sobre lubrificação, que inclusive, hoje eu publiquei um shorts que está rodando aí no canal, pessoal, falando para vocês, se tiverem oportunidade, façam o curso de lubrificação, que é bacana, abre bem o horizonte de vocês. Depois dá uma olhadinha na dica lá, no shorts do vídeo que eu fiz, tá? Galerinha, saindo um pouco agora da formação técnica, né? Militei também há algum tempo na política. Fiz um curso aí do Núcleo Sindical do PSDB, do Estado de São Paulo, curso de formação política de sindicalismo em 16 de setembro de 1995. Tive uma atuação, já fui presidente e diretório do PSDB, secretário, coordenador da juventude do PSDB. Galerinha, já tive uma militância muito grande. Isso aqui foi um curso de sindicalismo também que eu fiz, curso de noções básicas de sindicalismo, realizado em 1993, galera, pela Federação dos Trabalhadores da Indústria da Construção de Imobiliário e Montagem do Céu do Estado de São Paulo. Como vocês veem, galerinha, eu tinha uma atuação muito grande, toda oportunidade que tinha fazia curso. isso aqui foi um outro curso também do PSDB. Galerinha, aí tenho aqui também curso de formação política aqui pelo Partido Liberal. Na época, tive oportunidade de fazer, fui lá fazer o curso, fui estudar. Estudava bastante, viu, pessoal? Foi bem no meu início aí que eu tinha aí uma participação bem efetiva aí na política. Hoje, eu não atuo mais. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, eu queria mostrar um pouquinho mais das minhas qualificações profissionais para vocês que me acompanham no dia a dia para conhecer um pouquinho da minha vida profissional. Certo, pessoal? E também tem uma mensagem que eu quero deixar nesse vídeo. Não apenas mostrar os meus certificados, as minhas qualificações profissionais, mas para você se incentivar e toda oportunidade que tiver de curso de qualificação, faça, aprimore o seu conhecimento porque o conhecimento é a maior riqueza de um homem. Certo, pessoal? É isso daí. Se gostou, deixa o top like, mete o dedo no like porque o like ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação. Assim, todo vídeo que eu postar, o YouTube te notifica e você vai ficar por dentro de tudo. Certo, pessoal? Um abração no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou a próxima dica. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho